Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 78 milhões de reais vão ser investidos na conclusão de um polo de cargas em Goiás. O espaço, equivalente a 300 campos de futebol, vai integrar transportes ferroviário, rodoviário e aéreo. A conclusão faz parte do programa Agora é Avançar, que está retomando obras inacabadas. Música A economia nacional concentra o escoamento da produção em rodovias. Segundo o IBGE, mais de 60% do transporte de cargas no país ocorre nos 103 mil quilômetros de estradas brasileiras. São produtos como o do município de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, polo agropecuário da região centro-oeste. Nós temos aqui uma grande produção de soja na safra principal. Temos a segunda safra que o carro forte, em torno de 70% dela, entra com milho. E temos aí, entra feijão, entra uma parte de algodão, entra cana de açúcar, temos sorgo, temos a integração da BRF, aonde a gente tem a produção de avos, suíno e ovos. E muito bem centralizada no estado de Goiás. Tanto de rodovia, quanto agora vamos ter o benefício da ferrovia, né? Que vai estar passando aqui no nosso município também. Esta é uma questão chave no Brasil. O país precisa desafogar o transporte de cargas nas estradas. Uma das possibilidades é integrar a rodovia com a ferrovia. Isso pode aumentar o escoamento dos produtos agropecuários para os mercados interno e externo, por meio dos principais portos brasileiros. Investimento em ferrovia é fundamental. É um gargalo que nós temos. O Brasil precisa investir muito em ferrovia. E isso vai, claro, melhorar o fluxo nas nossas estradas. Vai desafogar o fluxo de caminhão nas rodovias brasileiras. Vai melhorar a segurança, vai melhorar a velocidade, não só para cargas, mas também para passageiros. Esta é uma das metas do programa Agora é Avançar. Para isso, o governo vai construir o pátio intermodal do sudoeste de Goiás, no município de Santa Helena, vizinho a Rio Verde, que vai integrar as rodovias da região à ferrovia Norte-Sul. É um desvio da linha, onde a linha principal passa e é feito um desvio. E nesse desvio são instaladas as empresas produtoras de grãos, as tradings e as empresas exportadoras, que montam a sua estrutura para carregar os trens e levar isso com destino ao Porto de Santos ou de Itaqui, conforme a necessidade deles. A obra ainda está na fase de a terraplenagem. A previsão é que esteja concluída no fim do primeiro semestre deste ano. O governo vai investir mais de 78 milhões de reais e selecionar empresas para operar no local. Elas vão construir armazéns no pátio. Já os produtores poderão estacionar até 800 caminhões no espaço, que tem o tamanho de 300 campos de futebol. É um gargalo que a gente tem, que é o transporte. Eu acho que a hora que ele vir, a gente vai conseguir baixar o nosso custo e vai ficar mais flexível para a gente. A gente vai ter mais, uma locomoção a mais e vai facilitar bastante no transporte da nossa produção. Para este produtor de soja e milho, a redução de custo no transporte vai aumentar a produção. Nós podemos aplicar em tecnologia, tanto nos nossos maquinários como nos fertilizantes. Então pode nos ajudar bastante. O pátio intermodal também faz parte dos 1.537 quilômetros de trilhos da Ferrovia Norte-Sul, que vão ser concedidos para a iniciativa privada explorar por 30 anos. O leilão está previsto para o fim do primeiro semestre deste ano e a arrecadação estimada é de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Essa ferrovia vai melhorar a logística do centro-oeste, do setor que mais produz na economia brasileira, que é o agronegócio, e que garante ao mundo a possibilidade de acesso à proteína animal e a grãos. O ministro da Defesa, Raul Jogman, afirmou nesta quarta-feira que é preciso modificar todo o sistema de segurança no Brasil. Para o ministro, são necessárias mudanças estruturantes, como, por exemplo, a criação de novas leis mais rígidas. Se você não tem os recursos suficientes necessários para prover a segurança, ficamos todos nós aqui a dar voltas. Tu percebes? Não é certo? Porque grande parte do problema, por exemplo, no Rio Grande do Norte, 12 anos sem fazer concurso para a Polícia Militar, como é que você explica isso? Como é que você vai resolver o problema no Rio Grande do Norte? Se você não tiver uma possibilidade de maior aporte de recursos, claro que cabe ao governador equilibrar suas contas, mas, ao mesmo tempo, o governo federal, vamos lá, ele na Constituição, como eu disse, de 88, ele ficou com uma parcela pequena da responsabilidade pela ordem de segurança pública. Em segundo lugar, ele não tem fundos para poder fazer isso. Então, ou bem nós vamos, a sociedade tem a capacidade de discutir e enfrentar e resolver esses problemas, e quando eu digo a sociedade, eu estou falando da política, do Congresso, dos políticos, dos governadores, do presidente e tudo mais. Agora, se você cobra, por exemplo, uma resposta que está muito além dos meios que você dispõe, que é isso que você vive hoje, nós vivemos essa crise em que nós ficamos, muitas vezes, digamos assim, circundando ela, mas que, de fato, ela precisa de mudanças estruturantes. Bem, nós vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Pablo Mundim tem informações para a gente. Olá, Pablo, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, divulgou números recordes do programa da reforma agrária em 2017. Ao todo, foram emitidos 26.523 títulos definitivos de terra no ano passado. O volume é 10 vezes superior à média anual observada entre 2003 e 2016, quando ficou em 2.600 títulos. O resultado é ainda 3,8 vezes superior ao recorde anterior, registrado lá em 2006, quando foram emitidos 6.800 títulos de posse no programa. Além disso, também foram lançados mais de 27 mil títulos provisórios de domínio em 2017. Nesse caso, o volume é 5,3 vezes superior à média anual. O governo também anunciou a concessão de 97 milhões de reais dos chamados créditos de instalação, que são aquelas linhas de financiamento para que o agricultor possa se instalar na nova posse, na nova terra. E para este ano, o ministro Padilha disse que os números serão ainda mais expressivos. Ainda no primeiro semestre, o governo pretende lançar mais 50 mil títulos entre provisórios e definitivos. Boa parte desses títulos serão na região norte e nordeste. Eu volto com você, Roberto. Está muito bom, Pablo. Obrigado aí pelas informações. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E nós ficamos por aqui.